O Hulk vem para ser esse matador na sua visão? É a grande questão que o São Paulo tem que definir. Se vai colocá-lo como o centroavante, o 9, como o Vargas veio para jogar de centroavante. Na entrevista de apresentação ele disse, não, eu jogo ali, aquela coisa toda, mas o Hulk vai ser esse jogador centralizado, quem vai jogar na esquerda e quem vai jogar na direita. O Hulk pode ser colocado na direita, o Keno na esquerda e aí no meio ali o Vargas, mas a grande questão é, a gente vai voltar no que disse o Fred, quem vai levar a bola para esses jogadores? Porque está se contratando jogador de frente, mas sem ter o armador, o camisa 10 que seja para distribuir, né? Como a gente vai se lembrar daquela música que fizeram na Copa de 74, né? Quando o Pelé não jogou, levaram a flecha, mas não estão levando o arco, né? Tinha o atacante que era bom, mas não tinha quem distribuir a bola. Quem vai ser o arco dessa flecha? Vamos levantar aqui, responder para o Rafael Paranhos. Ele mandou aqui, gostaria de saber se Nátio Fernandes vai vir ou não. E aí, Fred, Nátio Fernandes seria esse criador de jogadas do Atlético? Sem dúvida. Agora, a gente tem que raciocinar também da seguinte forma, André. Uma eventual saída do Sampaoli poderia significar também a não vinda do Nátio, né? Porque essas negociações são parte de um processo com essa comissão técnica, com essa manutenção do Sampaoli. Então, é muito interessante até todo mundo que fica com a corneta ligada aí o dia inteiro, ficar esperto com essas situações também. O Sampaoli é um técnico que atrai jogadores. Então, ele está montando uma equipe de acordo com o que ele pensa. O Nátio está nesse pacote. Que a gente pode aqui discutir se não veio título, se está faltando um futebol um pouco mais efetivo. Ok, a gente pode discutir. Mas eu também penso por um outro lado. É parte de um processo que o Sampaoli está vivendo. Pediu vários jogadores, mas ele, apesar de ter passado o tempo da pandemia, ele passou uma boa parte dessa temporada com um elenco originalmente não montado por ele. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma em relação a isso. Sem dúvida alguma, o Nátio, se vier, e eu acho que ele vem com o Sampaoli, ele é esse jogador de pensar, de raciocinar, de fazer a jogada diferente, de dar um toque de primeira, de colocar um jogador na cara do gol. E a gente tem que ficar muito atento também. O Hulk é um cara que tem uma boa marca de gols, um bom número, mas ele vem do futebol chinês. Por mais que seja esse touro aí que a gente está vendo fisicamente, o Hulk é impressionante. Mas a gente tem que entender que pode ser que ele demore um tempo para adaptar. O Tardelli foi um jogador que ficou na China um tempo e acho que nunca mais ele voltou a ser o que ele era. Ele vem do futebol do segundo escalão. Então, ele precisa se readaptar. Eu acho até que ele vai se readaptar rápido. E, ao contrário do que o Sulimar falou, eu até acho que ele pode até jogar dentro da área. Um jogador muito forte pode segurar os zagueiros. Mas ele sempre se deu bem jogando para o lado direito, entrando na diagonal e batendo forte com o pé esquerdo. Eu não acho que ele vai ser utilizado como um centroavante, um jogador diário. Porque ele perderia muito o potencial dele, mesmo com 34 anos de idade.